Bem vindos de volta! Vamos jogar Final Fantasy XII! Estamos aqui na Vila Nômade e vamos seguir. Já falei com algumas pessoas. Você. Esses dois devem ter lutado novamente sem dúvida. Aquele Jean sempre se encrencando. Mas dessa vez Roaclo estava com eles também. Me pergunto o que está acontecendo. Roaclo, Tote e Jean foram nas planícies, mas Jean ainda não voltou. Para dizer a verdade estou um pouquinho preocupado. Alguma coisa está acontecendo, mas Roaclo e Tote não estão falando. Eles não têm que fazer nada, no entanto. Está na cara deles. Ok. Anciã. Anciã Brunoa. Você tem um olhar preocupado, criança. Qual o problema? Veio de Rabaná se procurando pela Pedra de Sol. Como você pode imaginar, pelo nome. Pedras do Sol contém o poder do Sol. Você vai encontrá-los sendo usados como fonte de calor ou luz. Aqui deixamos todas as pedras do Sol para a maciua. Você deve encontrá-la perto do cristal negro. Vê aquela grande pedra atrás da tenda? É um cristal negro. Você não vai encontrar fora das planícies de Giza. A superfície negra do cristal drena a energia do Sol. A luz do Sol. Lecina. Os homens saíram em negócios enquanto nós mulheres cuidamos da vila. Mesmo as crianças fazem sua parte. Elas cometem seus erros, é claro, mas elas aprendem com eles. Ok. Masuia. Masuia. É complicado não falar Masuia, mas é Masuia. Você veio ver o cristal negro? Nem todo mundo aceita bem o calor das planícies de Giza. Ah, então é a Pedra de Sol que você procura. Você veio para o lugar certo. Elas podem ser feitas apenas aqui em Giza. Elas são bem valiosas, no entanto. Então, não podemos entregá-las para qualquer um que apareça vagando pelo campo. Veja. Fazemos e vendemos pedras para ganhar dinheiro para sobreviver. Ainda assim, talvez, possamos entrar em acordo. Gostaria de ouvir a minha oferta? Claro. Para fazer as Pedras de Sol, Precisamos de um carvão que damos para as crianças do nosso campo. Eles estão nas planícies, viajando de cristal negro em cristal negro, extraindo a luz dos cristais em Shadestones. Uma das crianças, Jin, ainda não retornou. Ele partiu carregando o nosso suprimento de Shadestones. Se você encontrar Jin para mim e dizer a ele para voltar para o campo, para o acampamento, você pode tomar uma das pedras assim que ele retornar. Algumas crianças disseram que ele pode estar ao sul do campo. Você pode querer falar com ele por você mesmo antes de partir. Por favor, encontre Jin e diga a ele para retornar imediatamente. O que você está fazendo aqui? Eu poderia perguntar a você o mesmo. Mas a resposta é bem claro. Não é bom. O que? Eu estou sendo bom. Hum, é isso certo? Então, você não se preocupa se eu, digamos, me liguei? Hum? Oh, não se preocupe. Migela está ocupada com a preparação para a Fade-up na palestra. Por que? Eu estou livre todo o dia. Bem, vamos lá. Hum... Vamos lá. Penelo se juntou ao grupo. Bom, então é hora de falar sobre ela. O nome Penelo, não é Panelo, nem nada. Penelo. Ela tem 18 anos, 1,60m. É dubladora Catherine Taber. A origem de nome provavelmente vem de Penelo, a esposa de Ulisses da Odisseia. Hum... Ela começa já com a licença para magia de cura. Você não precisa comprar. E... Já começa com bastante ponto. O suficiente para eu comprar... Adquirir isso aqui. E... Também... Por que não? Cadê a Broadsword? Ou você já tem Broadsword? Ah... Não, 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 não. Eu precisaria adquirir isso aqui. Para poder pegar a Broadsword. Que está aqui. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Vou comprar uma Broadsword. Vou equipar na Penelo. Bom, depois eu faço isso. Equipo isso aqui na Penelo. Ah, dá que eu não posso equipar no Van. Droga. Bom, mas eu consegui isso aqui. Já passo para Penelo. Maravilha. Então, vamos embora. Tem... Um save point. Deixa eu usar. Maravilha. Agora eu vou sair por aqui. Aí o... O pessoal falou que a gente pode encontrar o Jin... Ao sul. Ei, Van. Deixa eu me dar isso antes que a gente parta. É... Tem todo tipo de monstro aqui. Então... Não quer mais... Demais ser cuidadoso. É... Até então você tem viajado sozinho. Mas agora estamos viajando como um grupo. Você pode dar comandos para os aliados em seu grupo. Como se estivesse dando para você mesmo. Eu vou tomar as minhas próprias decisões sobre o que fazer também. Mas você pode me dar comandos específicos. Eu vou cuidar disso primeiro. Entendeu? Ok. Ah, mais uma coisa. Se você não quer... Que eu lute por conta própria. Você pode desligar os gambits. Com os meus gambits desligados. Eu não vou fazer nada até que você ordene. Você deveria tentar usar os gambits por você mesmo, sabe? Eles podem... Ser úteis. Ok. Isso aqui é um mecanismo interessante do Final Fantasy XII. Mas, por enquanto... Ainda não podemos fazer muita coisa quanto a isso. A não ser ligar e desligar. Nossa, demorou, hein? Van. Jean não deveria estar ao sul da vila? Se... Seguirmos o caminho, devemos encontrar ela. Ok. Aqui você liga e desliga o gambit. E... Você pode trocar de líderes. Mas... Você pode colocar Penelo. Se preferir. Mas... Tanto faz. Ok. Aí deixei freita esse cara. Segura um pouco. E vamos. Vamos, Penelo. Ataca você também. Que na verdade a... Do jeito que está configurado... Por enquanto... A Penelo só vai atacar se você atacar. Mas é temporário. É... Depois a gente vai poder... Configurar melhor... Configurar melhor... Esse sistema de gamit. Esse sistema de gamit. Ok. Aí temos um inimigo um pouquinho mais forte. Que... Daria trabalho enfrentar só com o Van. Mas com a Penelo junto... Acho que de longe... Tem uma vez que há mais barreira. Tem uma vez que o Van... Dois está botando uma vez em um lugar grande. É uma vez que o Van. Que raio é um lugar que tem um lugar grande. O que é que não quer ganhar dinheiro? O que é que você quer ganhar dinheiro? É ruim você. Eu não vou ter aonde que vocês vão acessar você. aqui que é extremamente sábio você evitá-lo mas ainda não é esse cara ok deixa eu curar aproveito você também cura Penelo ela já vem com a licença para usar a magia branca pelo menos cura na verdade e como eu mencionei você precisa comprar a magia mas você não precisa comprar para cada individualmente para cada personagem out que falada é bom ter curado em deixa eu curar o Penelo ela tá causando mais dano porque ela tá com uma arma melhor né Ah tá bem equivalente deixa eu curar antes que o cara usei o Stomp em mim de novo ou podia simplesmente forçar mais um pouco que ele morrer pronto é esse cara é do trabalho e ainda não é nem o cara mais complicado que tem por aqui quer dizer o outro não é complicado é praticamente impossível a caos tu ou não é tem que saber se não tem nem a mesma o tempo não é que você não vai dar para a meta de alguma ação e não tem que ter o importante hoje em dia porque você não tem que fazer a sua mãe que você não tem que ter agora aqui você é um pouco mais mais confortável então ele tem que ter uma pequena então você pode ter uma equipe de terem que ter aqui a empresa da sua mãe mas você pode ter um pouco mais confortável com a sua mãe Ok, Penelo, você que já tem mais MP, Coro ou Van. E vamos lá, temos mais dois baús nessa região. E aqui nessa parte direita. Deveria estar aqui. Sim, deveria estar aqui. Vamos estar. O outro é perto da saída, mas para a direita. Saída é aqui. O baú acho que devia estar mais ou menos para aqui. Sim, deveria. Mas não está. Ok, então vamos para a próxima área. Certo, aí vamos ver. Para cá, temos baú. Vocês já podem ver na ponte. Pronto, lobinho menos. Aí tem outro baú. Mais para frente. Beleza. Ok, aí... Temos essa ponte. Mas antes deixa eu pegar esse cara aqui. Carrega o ataque. E vamos lá. Sempre bom ter dois ataques de vantagem, né? Perfeito. Agora deixa eu ver uma coisa. É... Está mais perto o baú, mas para essa região. Inclusive já posso ver. Perfeito. Aquele cara é migável. O que vocês podem ver no fundo andando? Indo embora. Maravilha. Aí deixa eu ver uma coisa. Certo, vou precisar voltar um pouco. Aqui tem outra ponte e... Mais ou menos nessa região tem... Itens. Um já... Vocês já podem ver aí. Ok, duas hienas para enfrentar. Deixa eu... Enfrentar esses caras primeiro. Isso, judei, cara. Maravilha. Valeu. O cara ainda vai usar... Protect em mim, né? Certo. Que cara simpático, hein? Em mim também? Hã? Sim. Maravilha. E... Uma coisa que eu vou... Uma palavra... Uma expressão que eu vou usar... Com certa frequência... Isso lembra muito em mim, mim, ó, né? Você está andando por uma área... É um cara aleatório... Vem... Resolve... Resolve te ajudar. Ou se tiver... Possibilidade de... Player versus player... Um cara aleatório vem... E acaba com a tua raça. Pode acontecer também. Sei lá. Se pode acontecer. Como eu... De esse único MMO que eu joguei... Não joguei nem tanto... Nem por completo... Foi o... Final Fantasy XI. Consegui uma Broad Sword. E... Agora deixa eu ver se eu já tenho... Sim, já tenho o suficiente para o Van... Comprar... A licença de Broad Sword. Maravilha. Então... Aqui pus para ele... Agora temos dois personagens... Com ataque forte. Ok. Agora é só ir para a próxima área. Aqui já é... Para onde a gente tem que ir. Então... Save Point. Temos uma... Criança aqui. Jovem Nômade. Jovem Nômade. Jovem Nômade. Meu nome é Jovem Nômade. Jovem Nômade. Jovem Nômade. Espero que a perna esteja melhor agora. Ou... Talvez não. Não. Não adianta. Ainda dói. Eu... Tropecei correndo de alguns monstros. Eu acho que eu... É... Estirei alguma coisa. Eu nunca vou... Pegar pedras do sol... Desse jeito. Eu apenas... Queria... Fazer mais uma... Para terminar por hoje. Eu não queria... Voltar... Para casa cedo. Então eu pensei que eu... Poderia... Descansar as pernas. E tentar novamente. Por que vocês estão por aqui? Explicar a situação. Então você precisa de uma pedra do sol. Bom... Se Masyua não se importa. Eu vou te dar uma Shadestone. Mas... Ainda não tenho certeza que eu posso caminhar. Você vai ter que... Trazer a pedra do sol para mim. Ok? Não se preocupe. Eu vou te dizer como. Você... Sabe esses cristais negros e... É... Que... Sabe que nós usamos cristais negros e... Shadestones para fazer pedras do sol. Certo? Ok. Shadestone. Pedra de sombras. Pedra de sombras. É... Tem uma pedra de sombra aqui para você. É... Quanto aos cristais negros você vai encontrar pelas planícies de Giza. Essa pedra aqui do lado... É... É feita de uma das menores. Os maiores cristais... Tem uma coisa dentro que... Tem uma coisa dentro que... Enche de luz do sol e brilha realmente forte. Viu? Ali. Se você... Pegar aquela pedra do sol... Pedra de sombras que eu te dei e... Colocar perto do cristal. Vai absorver a energia. Tem quatro cristais brilhantes em Giza agora. Se você tiver problema em encontrá-la... Apenas... Pare e escaneie o horizonte. Não há... Maneira de contar... Dizer quanta energia você pode extrair de um cristal... Sem tentar. Você deveria... Se... Você não deveria... Tentar... Precisar usar os quatro, no entanto. Essa... Barra vai... Mostrar a você... Quanto de energia... A... A pedra absorveu. Quando estiver cheia... Você vai ter... A pedra do sol. Assim que você fizer a pedra do sol... Traga pra mim. Eu vou... Me certificar que está certo. Vai em frente. Eu vou... Adiante. E marcar os cristais negros no seu mapa também. Vê... Te vejo depois. Quando eu termine. Tenha cuidado. Vagando muito ao sul. Tem lobisomens lá embaixo. Você não quer mexer com eles. Bom... Isso é uma longa história. Coisa importante. Que... Você se lembre. Sobre como fazer as pedras do sol. Ok. Ele vai explicar tudo de novo. Não preciso. Bom cara. Então eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo. Vamos... Em busca de... Fabricar essa pedra do sol. Então... Obrigado por assistir. E... Até a próxima. Tchau.